Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, aconteceu uma partida incrível no Sunway Seages 2020 Quero agradecer aqui o Rafael Oliveira que fez a sugestão aí dessa partida E essa partida ela é sensacional, com sacrifício de dama, com tudo que tem direito aqui Uma ideia espetacular, a gente tá falando aqui de um mestre internacional de brancas O Jesus Martim Duque jogando contra o grande mestre Leandro Crisa Vamos dar uma olhada então aqui, o mestre internacional Jesus Martim Duque Abre aqui com e4, o peão do rei, temos aqui e5 pelo Crisa Cavalém f3, cavalo c6 e aqui bispo b5, abertura Rui Lopes aí ou espanhola A6 atacando o bispo, o bispo volta pra 4, cavalo em f6 e agora Roque deixando o peão de e4 Aqui o Crisa pode capturar esse peão, ele prefere não, prefere continuar perseguindo aí o bispo Segue com b5, bispo b3 e aqui bispo c5 Então as pretas aqui estão buscando um jogo dinâmico ao invés de pensar em peão Estão querendo desenvolver peça Aqui o grande mestre Crisa E o Duque segue aqui com d3 Protegendo o peão central e possibilitando o desenvolvimento aí do bispo de casas escuras Temos d6 e agora c3, então aqui permitindo bispo g4 Mas jogando c3 que impede cavalo aqui em d4 Ao mesmo tempo c3 dá a casa de fuga de c2 Caso esse bispo seja perseguido com o cavalo aqui em a5 E também prepara pra jogar o lance d4 A partida seguiu com o Roque e aqui bispo g5 desenvolvendo o bispo H6, bispo h4, g5 Aqui o Crisa vai jogando agressivo, vai perseguindo aí o bispo Aqui existe uma possibilidade interessante aqui de jogar até um sacrifício mais posicional Assim, jogar cavalo pro g5 Aqui o Duque prefere seguir com o bispo g3 E agora bispo g4 cravando aí o cavalo Cavalo de bem d2 desenvolvendo torre b8 Torre em e1 e agora cavalo em e8 saindo da frente aqui do peão de f O que no momento não ajuda muito Já que o bispo tá cravando esse peão Mas poderá ser uma manobra útil no futuro Será que vai dar tempo dessa manobra? H3 atacando o bispo, o bispo em h5 E nessa posição aparentemente calma Aparentemente não tem nada acontecendo nessa posição A gente poderia pensar aqui em jogar um cavalo f1 Pra jogar cavalo e3, tentar aí colocar o cavalo na casa de f5 A gente poderia pensar em, sei lá, tirar a dama daqui dessa cravada aqui E jogar alguma outra coisa com a dama Dama e2, dama c2 talvez, dama e2, dama e3 não vai rolar Mas enfim, tentar fazer algum outro lance aí Mas já tem coisa acontecendo aqui no tabuleiro Se você quiser dar pause nessa posição E tentar encontrar aqui qual a ideia do Martin Duque aqui Vale muito a pena Porque às vezes em posições aparentemente de desenvolvimento ainda Pode existir algum espaço pra criatividade E é disso que se trata essa partida E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance criativo Do Jesus Martin Duque Que foi lance cavalo por e5 O que é isso? Então aqui abrindo um ataque descoberto no bispo Não, Rafael, isso não é abrir um ataque descoberto no bispo Isso é um sacrifício da dama É verdade, né? Mas aqui então a ideia é essa O ponto todo é o seguinte Não dá pra... Porque a gente poderia pensar Beleza, um lance natural seria capturar a dama Mas será que não dá pra fazer outra coisa? Então o ponto todo é que não dá pra tentar Só ganhar uma peça capturando o cavalo Porque tá caindo o bispo Então aqui realmente é um sacrifício de dama A partida segue com o bispo por d1 E por que será que o Jesus Martin Duque fez isso? Ele segue com uma peça desprotegida aqui Com um duplo, ó Cavalo por c6 Capturando aí um cavalo A dama tá atacada A dama vem pra f6 E agora a torre de a por d1 Então aqui o Martin Duque entregou a dama Por uma torre e uma peça menor E bastante atividade, né? Ele vai tentar explorar essas fraquezas A exposição do rei A excelente posição do bispo A excelente posição do cavalo Uma presença central bastante perigosa Então, e além de tudo Com um tempo, né? Agora a torre tá atacada Será que vai dar certo esse plano aí Do Jesus Martin Duque? Vamos ver A partida seguiu com a torre c8 Colocando a torre em segurança E agora d4 A presença central Com um tempo sobre o bispo O bispo volta pra b6 E agora bispo d5 Que lance é esse, né? Esse lance aqui visa defender o cavalo Pra poder avançar aqui o peão E não ter problema do cavalo cair na sequência A partida seguiu com o rei h8 Tirando aí o rei dessa diagonal aqui do bispo E agora temos e5 atacando a dama Dama e g7 Agora e por d6 E aqui cavalo por d6 pelo Leandro Crisa Agora a gente tem um tema aqui Bastante interessante Que é As pretas tem que tomar cuidado com essa dama Aqui na mesma diagonal do rei, né? Por enquanto o f6 ainda é possível no futuro, né? Mas aqui então O Jesus Martinduque prefere primeiro jogar a torre na sétima De forma a evitar o lance f6 Depois de um futuro bispo e5 Então fica com a torre aqui Cravando o peão A partida segue com o dama g6 Saindo aí da cravada E agora cavalo e5 Perseguindo a dama A dama vem pra f6 E agora torre e1 Olha que legal esse lance, né? A torre dele tá atacada Em vez dele tirar ali Parece que não ia ter um lugar bom pra essa torre Ele joga aqui Torre e1 agora E a dama não tem o tempo de capturar a torre Por conta de cavalo g6 Cheque, né? Então o lance de jogada aqui foi dama f5 Mas se tivesse capturado a torre Viria cavalo g6 Dando um duplo Aí depois de f por g6 Torre aqui por e7 Com uma posição muito boa Pra as marcas Rafael, mas uma posição boa Aqui tem uma torre e três peças menores Contra duas torres e duas peças menores As pretas estão melhores Na verdade não Porque esse rei aqui Tá completamente perseguido E essa torre vai cair Tá vindo o bispo e5 Não tem como evitar E aí então A posição é vitoriosa Para as brancas Por exemplo Teria que jogar um torre f6 Aqui Bispo e5 Torre f8 E mesmo assim As brancas não teriam pressa de nada Poderiam jogar cavalo e4 Trazendo mais um ataque Cavalo por e4 Bispo por e4 E aqui as pretas Estariam rendidas Depois de rei g8 Por exemplo Bispo d5 Volta pra lá Volta pra h8 Aqui rei h8 E as brancas Não teriam pressa nenhuma De capturar essa torre Porque As pretas estariam Praticamente em zugzwang Aqui Qualquer lance é ruim Se tirar essa torre Pra qualquer outra coluna Tá caindo aqui em f6 Com checkmate Se O rei não dá pra mexer Todas as casas aqui Estão tiradas A torre não dá pra mexer E o bispo Não tem muito o que ficar fazendo aqui Então as brancas Poderiam jogar O lance rei f1 Aqui pra mostrar Pra falar Abandona logo O lance rei f1 Por favor abandone E aí Enfim As brancas estariam Numa posição vencedora Por isso que aqui A partida não seguiu Com dama por e7 E sim Dama em f5 E agora Cavalo e4 Melhorando aí A posição do cavalo Propondo algumas trocas Cavalo por e4 Bispo por e4 Dama em f6 E agora Cavalo aqui em c6 Ameaçando o terrível Bispo e5 Aqui ganhando a dama Aqui alguma coisa Precisa ser feita Dama g7 Foi jogado Agora bispo em f5 Primeiro Já podia ter jogado Um bispo e5 Se você pensou nisso Também Seria um ótimo lance Mas aqui foi jogado Bispo em f5 Primeiro Mostrando toda a sua Paciência Sua tranquilidade Continua ameaçando Bispo em e5 Então vai criando Múltiplas ameaças Vai sobrecarregando A posição do Leandro Crisa O Crisa resolve jogar Rei g8 Aqui para tirar O rei Na mesma diagonal Aqui do bispo Temos bispo em e5 Atacando a dama E a dama não tem casa Olha isso A dama não tem para onde correr A partida seguiu com f6 Torre por g7 Cheque rei por g7 Bispo por c8 F por e5 E a gente tem essa posição No final das contas O Jesus Martindu Que tem uma peça a mais Depois daquela entrega Da dama Por uma torre Uma peça E uma posição muito boa Ele acabou conseguindo Ter um dinamismo Tamanha atividade Das suas peças Tamanha cooperação Entre as peças Tamanha posição boa Aqui no final Ele recuperou a dama E ainda saiu com lucro Uma peça a mais Bispo g4 Botando bispo em segurança Por d4 Cavalo por d4 E nessa posição O Leandro Cris Abandonou A partida no lance 33 Olha aí A idade de Jesus Jesus Martinduque Ganhando em 33 Lances com sacrifício De dama Isso aí É quase bíblico Aqui então Uma belíssima vitória Aqui do Jesus Martinduque Mestre internacional Para cima Do grande mestre Leandro Cris Com sacrifício De dama Muito criativo Vamos dar uma olhada Aqui no relatório Do chess.com Depois eu volto Para comentar Algumas coisas Olha aí Que maravilha 97.3% De precisão Para o Jesus Martinduque 91.8% De precisão Para o grande mestre Leandro Cris Aqui o Martinduque Foi mais preciso 23 Aqui dos lances Foram os melhores Contra 19 3 lances excelentes Tudo bem Contra 7 Mas errou menos Nenhuma imprecisão 2 erros De uma gafa O adversário Cometeu uma imprecisão E 3 gafas A gente vê que Realmente teve momentos Aqui pelo gráfico Com esses erros Do Martinduque Que ele estava bem melhor E aí deu chance Para o adversário Deu chance Para o adversário O adversário não aproveitou Nenhuma chance Aí realmente Quem não quer ganhar Perde Aí o Leandro Cris Enfim Brincadeiras à parte Às vezes ali no tabuleiro É difícil de você encontrar Os recursos E tudo mais E o Martinduque Impôs ali um jogo Impôs um psicológico Também muito forte E acabou levando Essa partida aí Vamos entender Esses momentos aqui Para encerrar o vídeo Vamos lá Acho que o primeiro momento Que vale a pena comentar Foi esse lance aqui Do Jesus Martinduque Ele faz Nessa posição Ele faz peão por peão Aqui E o adversário aqui O Leandro Cris Faz cavalo Por D6 Esse foi um erro Que a gente viu Que saiu caro Porque aqui Se ele toma de peão O peão Fica segurando A casa de E5 Que é o grande tema Que foi o grande O grande pesadelo Do Leandro Cris Foram todas as horas Aquelas ameaças De bis P5 Joga o rei para H8 E tira o rei Joga o rei para G8 E tira a dama E foge com a dama Ficou ali um inferno Um negócio que não dava Sempre a ameaça De bis P5 Então se captura com peão Aqui o peão já fica eliminando O peão bem protegido Pelo cavalo É claro que tem o inconveniente Das torres desconectadas Isso aí vai ficar assim Durante um bom tempo Mas as pretas Se seguram Com um equilíbrio Aqui chorando Consegue equilibrar Mas aqui Depois de cavalo Por D6 Foi o primeiro erro Sério do Leandro Cris Saiu do ponto de equilíbrio Para vantagem Aqui para o Jesus Um segundo momento Interessante Aqui da partida Depois de dama G6 Aqui o lance jogado Foi cavalo em E5 Atacando a dama Mas tinha um lance Bastante interessante Aqui que seria O lance cavalo E4 Nessa posição Depois de por exemplo Torre de 100 e 8 Querendo trocar Bispo E5 Cheque F6 Bispo por D6 Capturando o cavalo Ser por D6 De uma posição bonita Aqui com bispo F7 Isso aqui seria Bastante interessante Também Aparentemente Não dá para jogar Esse lance Mas na verdade Dá Porque ele ataca A dama e a torre E se você fala assim Mas essa casa Está dominada aqui Por duas peças Só tem uma defesa É que aqui existe O tema do desvio Se a torre captura o bispo Está caindo a torre Com excelente ataque Para as brancas Então aqui teria que jogar Um lance como dama Por E4 Para tentar Ficar melhor Se torre por E4 Agora a torre por E4 As pretas equilibrariam Então aqui para tentar Manter vantagem Eu poderia seguir Com bispo por E8 A dama volta em segurança Para F5 Torre de D em E1 A dama aqui em D5 E torre P7 Seria uma possível Continuação Com ainda vantagem Para as brancas Com grande vantagem Aqui para as brancas Por conta Por conta aí Da cooperação Entre as peças Torre na sétima Rei exposto As peças todas Muito bem Harmônicas Aqui Todas cooperando Umas com as outras E aí a gente teria Uma posição Bastante vantajosa Para as brancas Mas o lance jogado Foi cavalo E5 Que está certo Aqui as pretas Jogam dama em F6 E as brancas Ficam melhores Aqui é o segundo momento Onde as pretas Poderiam ter equilibrado Com dama C2 Seria um lance Mais ativo Atacando agora a torre Teria que seguir Aqui com bispo B3 Dama por B2 E as pretas Teriam algum contra jogo Teriam como equilibrar Mas ao jogar dama Em F6 Realmente volta Para o tema Aqui da dama E do rei Realmente o Leandro Cris Abusou Dessa dama E desse rei E permitindo Todas as ameaças Das brancas E aqui realmente Não O Jesus Martim Duque não perdoou mais Aí foi indo para cima Mesmo Perseguiu a dama Aí não teve jeito E foi finalizando Mas o destaque Na minha opinião Fica para esse bonito Sacrifício Para essa bonita ideia De cavalo por E5 Numa posição Aparentemente calma Você poderia fazer Qualquer lance Aqui dama C2 Por exemplo Que eu falei O E2 E3 Não Mas o dama C2 Aqui por exemplo É um lance natural Para sair aqui Da cravada E nada está acontecendo E a partida vai embora Com equilíbrio E nada acontece E de repente Aqui um lance De criatividade Como o cavalo E5 Fez toda a diferença Está de parabéns O Jesus Martim Duque Pela sua coragem De jogar isso Contra um grande mestre Mas é isso É assim mesmo Quer chegar lá Ele é mestre internacional Quer virar grande mestre Tem que fazer isso aí Mesmo que ele fez Mas beleza pessoal Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Deixem o seu like Se você gosta de vídeo De xadrez Inscreva-se no canal Ativa aí o sininho Para você receber notificação A cada vídeo novo E é isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Jogo com os meus amigos